Olá amigos, hoje vamos ver um react diferente, o Rafão só tava trazendo terror, a criança de casa já falou Rafão, não consigo mais dormir Rafão, toda hora eu acho que o boneco Chuck vai aparecer debaixo da minha cama Rafão Para de mostrar vídeo de terror Rafão Então como a criança de casa tá passando mal, eu resolvi trazer um react super criativo né Que eu só vou vir aqui e vou roubar o conteúdo do canal Mega fatos de 12 cobras gigantes capturadas no Brasil parte 2 E não tem nada a ver com 12 cachorros salsicha capturados em lagoas, não, é cobra gigante E detalhe, eu não vou ficar de cueca no vídeo de hoje, não vai ter a participação especial do Rafão Não é isso que vocês estão imaginando, são outras cobras gigantes que a gente vai ver agora Roda pra galera Esse foi o melhor começo de react Eita meu Deus Pera aí, pera aí Muita informação num vídeo só mano Cachorro salsicha tomando um rodão ali do nada Eu achei que eles estavam fazendo coisas peripécias ali pelo grito Corre lá Vanderlei Wagner a cobra Wagner Ah o Brasil Sim o Brasil O maior país da América do Sul é tão grande quanto rico A fauna, a flora e os recursos naturais fazem... Mano meu sonho é pegar e dar um abraço numa cobra dessa Mas tem que ser de zoológica e adestrada né mano O meu sonho é abraçar uma cobra cara Não sei o que que eu tenho, mas eu tenho um sonho de dar um abraço numa cobra um dia Do nosso país um verdadeiro paraíso Tipo dá vontade sei lá de abraçar Ó, carregar Colocar no pescoço Arrastar, alisar no pescoço Dá vontade Eu tô falando da sucuri A sucuri Nossa eu achei que era um vulgo tipo Ana... Ana Júlia Mano olha Precisou de três caras para segurar uma cobra gigantesca Olha ele segurando na cabeça da cobra Olha ele tá segurando a cobra ali do... Olha que cobra bonita Nossa eu achei que era um crocodilo esse aí Então sempre a criança que quer ser vida louca passar perto da tragédia né Lá vem, quando toca a música seco o vídeo vai ser bom Olha só ratinho Nos últimos dias o rio Solimões foi atingido por fortes chuvas e acabou transbordando Uma das cidades afetadas foi a Namã no Amazonas que ficou completamente alagada Mano desculpa parar toda hora mas criança no Amazonas ela já nasce bem mais raiz né mano Ó com oito anos de idade o moleque já tá ali ó Ele acorda de manhã Ele já tá lá botando uma cobra pra fora do quintal de casa Acorda de manhã a primeira coisa que ele faz é isso aí ó Nossa tô com o cabelo horrível Com a cabeça do palhaço rio Nossa a gangue no caramelo Ai 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 Eita Que papinha é esse? Nossa mano mas a tia não mano isso aqui ela não assistiu Anaconda 3 Isso aqui é o repertório máximo pra uma Piton aparecer mano Wagner Wagner Ah lascou já Meu Deus já era mano Wagner vai lá Wagner Cadê o Wagner Ai meu pai Tá matando ela Mano já era velho Agora até o Wagner buscar um cabo de vassoura pra bater na cobra O moleque ali O salsicha já tomou o estrangulamento da morte Infelizmente a cachorrinha não sobreviveu Nossa Que dó Olha o Wagner Agora que o Wagner chega com a vara de cutucar a cobra Olha o Wagner aí ó Tava na revoada né com essa Julieta e Azul Wagner Wagner tava lá com a Julieta e Azul Não teve nem tempo de chegar pra socorrer a sucuri Mas no Pará Esse pescador foi surpreendido por uma grande sucuri descansando na beira do rio A cobra que media aproximadamente 5 metros de comprimento estava tomando sol Esse é um hábito comum das sucuris Após se alimentarem elas costumam descansar por algumas horas visto que o processo de digestão É extremamente lento O registro incrível foi feito por Johnny Hoffman E você pode assistir o vídeo completo no canal dele aqui no Youtube Sucuri na aldeia Essa sucuri havia acabado de se alimentar E pelo volume da barriga era um animal bem grande Eita pega Com os movimentos limitados a cobra nadava vagarosamente por um riacho próximo a uma aldeia indígena no Mato Grosso Ao avistarem o animal os índios decidiram abatê-la Segundo eles a sucuri poderia ser um risco para... Mano olha o tamanho da barriga dessa sucuri velho Ele acabou de embolir um bezerro mano Um javali no mínimo As crianças e animais da aldeia Mano olha isso Isso aí tava... Tá vindo ali os índios mano Que língua que eles tão falando Tupi na... Eles tão falando da língua do rei rei roo roo Mano olha o naipão dos índios mano Os índios se fala que índio não tem drip Olha lá o raibanzão preto de verde ali ó Toma Quer estilo? Toma Escalação do time dos índios para o grande clássico da... A sucuri foi encontrada em um córrego na cidade de Paranaíba no Mato Grosso do Sul A cobra media aproximadamente 3 metros de comprimento e estava nadando contra a correnteza Pensando na segurança de todos os moradores da cidade decidiram tirar o réptil da água e levar para um local seguro Momento raro Um motorista passava pela Transpantaneira A principal rodovia que cruza o Pantanal Mato Grossense Quando foi surpreendido por um momento raro de se ver Um casal de sucuris fazendo amor Ou pelo menos tentando As sucuris costumam ter hábitos bastante discretos Mano mas o sucuri... O sucuri... Como que é o nome do... Desculpa parar mas como que é o nome da sucuri macha? É sucurilhos? É sucuro? Não a sucuri macho ali mano é bem menor que a sucuri fêmea Olha lá Ele fica totalmente enrolado parecendo um galeto ali de árvore pegando uma raiz O sucurilhos está tentando fazer os mini sucurilhos O macho com pressa queria acasalar ali mesmo Ah Sucuri de Porto Rico Todo meninão Durante uma pescaria pelo rio Paraná na cidade de Porto Rico Dois pescadores foram surpreendidos pelo o que Segundo eles parecia ser um negócio amarelo boiando na água Mano parecia de longe Ao se aproximarem eles perceberam que o negócio era na verdade uma gigantesca sucuri amarela A cobra tinha se alimentado de um porco espinho Nossa Mas os espinhos de sua presa foram perfurando seu corpo de dentro para fora Matou? E ela acabou não resistindo Segundo os pescadores Vai Essa sucuri media aproximadamente 6 metros de comprimento Mano olha o tamanho dos espinhos velho Caraca o uriço é a maior tragédia para um animal querer se alimentar Imagina Olha isso aí velho Vai Caraca mano Não achei que poderia matar Vixe Olha Cheio de espinho no pescoço também Nossa Imagina comer um porco espinha né velho Deve ter a pior digestão do mundo Caralho E depois para soltar o barro Sucuri no buraco Sucuri no buraco Que papo é esse no meu vídeo aqui não cara O que está acontecendo aqui Era um canal family friend até ontem Já estão falando de sucuri no buraco Durante uma pescaria pelo rio Camaiu no Amazonas Um pescador foi surpreendido por uma sucuri gigante debaixo d'água A cobra estava dentro de um buraco em uma área alagada próxima ao rio Não foi possível medir o tamanho Mas pela espessura do animal Pela espessura Essa sucuri media pelo menos 4 metros de comprimento 4 metros E sucuri no buraco Quem que aguenta Pequenina Pequenina um escambol rapaz Olha o tamanho da lepa que está ali Vai Sucuri na estrada Olha lá vai o Jericinho O Jericinho está louco para meter o vida louca Chegar no colégio contando que lutou com uma sucuri O Jericinho está ali O Jericinho só com o boné e a coragem Esse era apenas mais um dia normal de pescaria para Anderson e seu filho João João Meteu o Belly Go ali do lado da sucuri para mostrar que é vida louca O rio para pescar na região de Porto Velho em Rondônia Eles foram surpreendidos por uma enorme sucuri amarela na beira da estrada Se o pá que foi ele que matou com a cajada A cobra que já foi encontrada sem vida Media aproximadamente 6 metros de comprimento E provavelmente Ô mano eu não daria esse mole de passar bem do lado da boca aqui Vocês já viram aquele vídeo às vezes de sucuri morta Que se mexe Que tem uma memória muscular Que ela ainda assim faz a mexida com o pescoço Que dá no calcanhar da havaiana do Jericinho ali E a da BO mano Memória muscular O Anderson Guedes postou o banal Olha o tamanho da cabeça da cobra Vou colocar minha mão aqui Olha o tamanho Olha o tamanho da barriga da bicha Olha o meu chinelo aqui O Carlos 41 Nem o Kenner 41 tá batendo de frente Com certeza Devia ter comido alguma coisa Porque olha o tamanho Mano mas olha só se uma carreta conseguiu passar Porque um palho Ou qualquer carro mais leve Eu acho que capaz de estragar Se atropelar uma sucuri dessa Olha essa barriga Sucuris no rio Olha o croque do Dirley Esse pescador passava pelo rio Dois irmãos em Goiás Quando se deparou com uma sucuri na beira do rio Mas ao se aproximar Viu que a cobra já estava sem vida Apenas alguns minutos depois O pescador foi surpreendido por outra sucuri Dessa vez com vida Nadando bem debaixo do seu caiaque A cobra media aproximadamente 3 metros de comprimento Sucuri na árvore Sucuri na árvore Tá Fábio Baca estava pescando por um rio em Rondônia Quando se deparou com o que Segundo ele Foi a coisa mais impressionante Que ele viu em anos de pescaria Uma gigantesca sucuri Deitada em cima de um tronco Na beira do rio A cobra que provavelmente tinha se alimentado Há pouco tempo Escolheu esse tronco Para descansar e tomar sol Por estar enrolada Não foi possível medir o seu tamanho Mano, olha o tamanho disso Como é que não destroncou toda a árvore ali Mano, olha o tamanho dessa sucuri Caraca, meu irmão Mano, isso aí não aguenta nem sair do lugar Eu acho Comer um jacaré Tamanho desse animal Cara, essa tem mais de 6 metros Velho Nunca imaginei ver um bicho desse não Sucuri na rede Vai, lá vai o Vanderlei Esse vídeo foi gravado na Amazônia Eita, pega Próximo à fronteira com o Brasil Essa cobra acabou se enroscando Em uma rede de pesca Onde ficou presa Mano, olha o tamanho desse bicho Cara, olha que medo Um biólogo especialista em salvamentos Foi chamado para resgatar o animal Com as... Mano, se falasse que o biólogo especialista Em salvamentos Ia aparecer desse jeito aqui De sutiê Com a GoPro no umbigo Eu não ia falar que ele era o especialista Mas eu ia falar Esse cara aí é um louco Que tá querendo meter o louco aqui Botar a mão na cobra Eu ia esperar um cara com visual Do Richard Rasmussen Com chapéu Calção marrom Eu não ia esperar que esse cara Ia ser o especialista O Pyong Lee tá ali também Com uma tesoura A Sucuri do Suriname Media aproximadamente 4 metros de comprimento Vale lembrar A Sucuri do Suriname Não é qualquer Sucuri É a do Suriname Ah, aí que tá aquela imagem Dos caras segurando Olha que baita Sucuri, mano Então é isso, galera Qual dessas cobras gigantes Mais chamou a sua atenção Sucuri no buraco Sucuri de 4 metros no buraco Essa deu medo Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like também No meu react aí, mano O canal Megafatos Vai tá na descrição É isso Um grande abração do Rafão